Você vai me usando E joia, tá lembrando, cara? E eu não me enfrerei Encontrando um mundo, um mundo melhor Com você fique certo e jamais parei Procurando uma coisa, me soltando maior A amizade É mesmo a força do tempo irá destruir Somos verdade Quero chorar Quero chorar do seu choro Quero chorar do seu choro Valeu por você, meu filho Amigo Quero chorar do seu choro Quero chorar do seu choro Valeu por você, meu filho Sua calma Amigo Tá você falando aquele gol, caralho Meu Deus Amigo 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 Amigo